Olá, meus irmãos, muito bom dia a todos. Esse é um comunicado especial com três avisos, três assuntos de extrema importância, que eu gostaria que você considerasse e refletisse. Não vamos nos aprofundar em cada um desses assuntos, porque os abordaremos com mais ênfase, com mais propriedade, mas escute com atenção a partir de agora. O primeiro aviso é a respeito do nosso país. Nesse mês de março, o destino do Brasil, nos próximos anos, estará sendo decidido. Eu disse decidido. Forças espirituais sobre essa nação travam um embate. Embate esse que redundará no destino de milhões de brasileiros. E não apenas as forças espirituais estão se confrontando nesse momento. Forças materiais estão se arregimentando para que possa prevalecer interesses escusos sobre a nossa nação. Os poderes executivos, legislativo, judiciário, militar e religiosos estão em polvorosa mediante essa batalha, essa disputa que está sendo acirrada nesse mês. E nós revelaremos para vocês, muito em breve, toda a verdade sobre o Brasil. Eu disse toda a verdade. Falaremos o que jamais falamos até o presente dia. E olha que já falamos em várias oportunidades sobre aquilo que acontece nos bastidores do nosso país. Mas chegou o momento, chegou o momento de não apenas falarmos do que acontece nos bastidores, mas abrirmos as cortinas e lhe mostrar o que está acontecendo de fato. Finalmente, você entenderá o porquê de tanta destruição, de tanta vergonha, de tanta corrupção, de tanta disputa e de tanta hipocrisia que tem assolado esse país. Ok? O segundo aviso é a respeito do presidente americano a seu bel prazer ter declarado e mudado a capital de um outro país de uma cidade para outra. Eu estou me referindo a Donald Trump. ele mudou a capital de um país chamado Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Isso se concretizará em maio desse ano. E eu vou lhe explicar pela Bíblia o que que significa isso. se você for para a internet o que você mais vai ver é o protestantismo apostatado representado por profetas e utubianos falarem asneiras falsas profecias a respeito a respeito desse tema. Mas nós abriremos a Bíblia e com belo e assertivo assim diz o Senhor lhe revelaremos o que representa isso pela Bíblia e o que acontecerá após essa mudança da capital de Israel. E o terceiro assunto e aviso que eu quero abordar é sobre a doutrina satânica católica da Santíssima Trindade. O catecismo católico aonde ali contém as principais doutrinas dessa igreja apostatada dessa Babilônia chamada Igreja Católica ali no catecismo está escrito o seguinte eu vou ler para você a doutrina da Santíssima Trindade é a principal doutrina católica presta atenção sobre a qual todas as outras doutrinas heresias católicas católicas apoiadas você leu você ouviu a doutrina da Santíssima Trindade sustenta todas as outras todas as outras heresias católicas é a principal heresia o que que significa isso significa que assim como Sansão derrubou a coluna do Templo de Dagom e aquilo tudo veio abaixo se nós povo de Deus irmãos desse ministério chamado ministério irmãos do rei que como está escrito na Bíblia e Jesus declarou os meus irmãos são aqueles que ouvem e praticam a palavra do meu pai essa é a característica principal desse grupo desse ministério praticar a palavra de Deus e quando derrubarmos a doutrina satânica da Santíssima Trindade Católica que foi aceita pelo mundo evangélico e como está lá em Ezequiel tal mãe tal filha a grande Babilônia de Apocalipse 17 a grande prostituta é mãe de prostitutas e se a mãe é uma igreja quem são as filhas igrejas e essas igrejas adotaram a mesma prostituição que está na testa da Babilônia aquilo que está na testa da Babilônia chamado mistério é a Santíssima Trindade Católica é por isso que quando você pergunta a um pastor a um padre ele diz o que é a doutrina da Santíssima Trindade você poderia me explicar ele diz o seguinte eu não posso porque é um mistério ele mesmo confessa o que está em Apocalipse 17 é o que está na testa da prostituta não apenas na testa da prostituta mãe que é a igreja católica como está na testa das prostitutas filhas que são as igrejas evangélicas que todas sem exceção adotaram essa doutrina satânica da Santíssima Trindade Católica e nós vamos postar nós vamos postar amanhã à noite esclarecimentos em uma série lá no Facebook no Twitter no Youtube no SoundCloud vamos postar esclarecimentos sobre esse engano sobre essa mentira e é fundamental que você possa estar comentando sobre isso nessa postagem que eu vou colocar aqui embaixo fundamental sabe por quê? sabe por quê? Satanás vai se levantar é óbvio se isso está na testa da esposa principal de Satanás que é a igreja católica Satanás vai se levantar e é necessário que você que você possa se manifestar na medida que nós comentamos ali na linha do tempo do Facebook o logaritmo ele começa a entender que está havendo um movimento em cima daquela postagem e automaticamente essa postagem é exposta para mais pessoas então eu gostaria de pedir a sua participação comente vá ali e comente a respeito do que você acha a respeito disso porque não tenha dúvida muitos muitos irão se levantar ok um bom dia a todos Deus te abençoe e até a próxima oportunidade bye bye para mais